A educação bilingue compreende as línguas da educação, mas vão além do que isso, pois envolve relações entre as pessoas, interações reais, interações com valores compartilhados. A Libra significa, impacta, transforma, agrega valor, conhecimento. A educação bilingue de surdos precisa ser mediada pela Libras com a presença de vários surdos. A educação bilingue torna-se possível quando há um encontro surdo-surdo no espaço educacional. As línguas ensinadas são consequências de uma educação mediada em Libras que ensinará a ler e escrever em Libras e em Português e talvez em outras línguas e mediará conhecimentos de mundo a serem internalizados e socializados em Libras.